As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Na apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje iremos analisar um texto do livro Luz do Mundo. Esse texto chama-se A Estrela de Belém e é do Espírito Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos a ele. A Estrela de Belém. Cristãos decididos e sinceramente interessados na elucidação do fenômeno que produziu a Estrela de Belém, A semelhança dos investigadores materialistas hão recorrido através da história a matemáticos e astrônomos capacitados, ansiosos por resposta perfeitamente lógica e racional sobre o inusitado aparecimento do astro a que se referem os escritores evangélicos. E de quando em quando, fiéis às pesquisas feitas nos mapas celestes, aqueles estudiosos tentam traçar diretrizes que clarifiquem em definitivo o insuspeito acontecimento na noite santa em que ocorreu o Natal de Jesus e por exteriormente vista pelos magos do Oriente, que por ela foram guiados. Segundo alguns observadores, foi o cometa de Halley que naquele dia e aquele período fazia-se visível por toda a Galiléia e parte oriental do país. Para outros, era uma conjunção oportuna de astros que produziram refração na atmosfera, incidindo o facho luminoso sobre a manjedoura singela que ele dignificou com seu nascimento. Conquanto possamos admitir uma ou outra hipótese, Jesus é, em síntese, a constelação dos astros divinos ergastulados, temporariamente na forma humana para conviver com os homens, deixando pela atmosfera envolvente do planeta o rastro luminescente de uma imersão como mensagem de advertência reveladora. Que coisa linda esse texto de Amélia, não é? Como Amélia nos coloca aqui a chegada de Jesus como uma reunião de astros luminosos, marcando o local onde o nascimento tinha sido dado, não é? Coloca-nos também esse texto a questão que os cientistas, não é? Os pesquisadores sempre ficavam questionando se a estrela de Belém realmente existiu. Alguns consideram que foi justamente uma passagem do cometa Halley, não é? Mas eu gosto particularmente da explicação de Amélia, quando ela diz, né? Juntamente com alguns cientistas também, que foi uma conjunção de astros que estavam reunidos naquele momento, mas Amélia dá um tom muito mais poético à coisa. O que Jesus era? O espírito mais evoluído que esteve entre nós. Jesus era e é luz. Então é muito fácil para a gente imaginar que no momento em que aquele espírito adentrava efetivamente a nossa psicosfera, o nosso ambiente, terreno, ele vinha com uma capacidade luminosa tão grande que fez como um rastro de luz no céu, guiando efetivamente as pessoas a observarem que ele estava chegando. É muito interessante essa visão, né? Eu quase consigo imaginar um céu, uma noite escura, e esse céu de repente sendo cortado por um feixe de luz que vai apontar o local exato onde o Divino Mestre estava nascendo. Lindo o texto de fato, Silvio. Muito bonito. A gente fica imaginando quando você narra o texto de Amélia, lindíssimo texto realmente, sobre a chegada do Divino Salvador, que é Jesus, e realmente um grande envolvimento celestial das entidades angelicais que participaram desse evento. Independentemente se foi uma estrela, se não foi, se foi um cometa, se foi uma supernova, uma nova, independente disso, eu acho que o que fica mais importante dentro desse contexto é que esse nascimento, esse convite para a manjedoura, para o estábulo onde Jesus foi colocado, lá naquela manjedoura, que era o local onde os animais comiam. Na realidade, como nós mesmos, a gente observa, Jesus é o pão da vida, e precisava para todos nós exatamente disso, que nós nos desvencilhássemos da nossa animalidade e comêssemos o pão da vida, porque Ele é o Divino Pastor, e Ele vai nos dar essa modificação espiritual. E o que aqueles prepostos de Deus encomendaram para esse momento? Um verdadeiro convite. Guiaram os magos e os pastores foram convidados para esse encontro. Vamos reparar o seguinte, nesse banquete espiritual do nascimento do mestre, não foram convidados os sacerdotes, não foram convidados aqueles reis, não, foram convidados aqueles que tinham até uma reputação ruim, que os pastores, meus irmãos, tinham uma reputação que não era uma reputação muito boa, eram considerados como impuros. E isso faz com que, na realidade, Jesus, sabendo de todas essas informações, coloque para todos nós que todos nós somos iguais e somos partícipes desse seu imenso rebanho. Realmente, um texto belíssimo de Amélia Rodrigues, que nos faz revelar tudo isso. Exatamente, né, Cosme? Interessante quando você fala da questão dos pastores, é uma grande verdade. Eles não eram considerados, né? Eles eram considerados, na verdade, como pessoas, assim, inferiores. Pessoas que não se deviam dar crédito, nem atenção, coisa alguma. E aí nós observamos que Jesus, já na sua chegada, já estava abraçando, né, as minorias sofridoras e as minorias deserdadas, as minorias desprezadas pela humanidade. Jesus sempre chegando, acolhendo, né, acolhendo, envolvendo todos em seu grande amor, valorizando aqueles que a sociedade hipócrita e preconceituosa não valorizava. Continuando, então, a nossa leitura. Rei divino, e não obstante, submeteu-se às conjunturas da transitória convivência humana para a sublime lecionar humildade. Construtor da terra, todavia, deixou-se experimentar pelas circunstâncias ocasionais do ministério entre as criaturas para ensinar a grandeza da renúncia. Legislador sublime, entretanto, aquiseu sofrer as imposições da ignorância religiosa de Israel e os padrões arbitrários da política do Império Romano, facultando-se a decisão no jogo odioso da ética vulgar, a fim de que se cumprissem as leis e os profetas, na integridade das previsões nele todo o amor. Em toda a sua jornada, a semelhança de astro que se arrebenta em luz na imensidão escura da noite, clareou os destinos dos homens como obreiro infatigável, acendendo lâmpadas de esperança nos corpos alquebrados e nos tecidos gastos das almas. Por um minuto sequer, se rebelou contra a miserabilidade que defrontava em toda parte. Arquiteto das estrelas, dobrou-se sereno na marcenaria humilde para que o pão fosse honrado com o suor da sua face. E a estrutura da nova humanidade pudesse alicerçar-se no trabalho edificante, que é a mola mestra do progresso e da felicidade humana. Quanta humildade vemos em Jesus. Jesus, construtor da terra, legislador sublime, arquiteto das estrelas, o espírito mais evoluído que esteve entre nós, agiu com total humildade, jamais usando de sua superioridade moral e espiritual para aparecer diante de qualquer um de nós, para se sobrepor a quem quer que fosse. Muito pelo contrário. Jesus efetivamente, nem por um minuto, rebelou-se contra qualquer atitude menos feliz que foi feita contra ele. Ele foi julgado sem ter cometido crime algum, foi condenado sem merecer, foi de todas as formas humilhado e jamais se rebelou, dando um exemplo absolutamente enorme de paciência, resignação e, sobretudo, compreensão das nossas fraquezas, da nossa inferioridade moral. Eu gosto muito de lembrar da última frase de Jesus, quando do Gólgota, do alto, da cruz, da iniquidade, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, Jesus teve a lembrança de elevar o pensamento a Deus, ao Pai, e pedir o quê? Perdão para nós. Jesus falou na sua frase derradeira, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, veja como Jesus era amoroso, carinhoso, benevolente, sobretudo, com as nossas fraquezas, com a nossa inferioridade. Jesus de Nazaré é realmente o Espírito mais perfeito que já esteve entre nós. Nos afirma assim, os benfeitores espirituais, na questão número 625 de Livro dos Espíritos. E todos nós que o temos como guia e modelo, e que serve para todos nós como o nosso exemplo máximo, é sobre ele que nós devemos seguir, sobre a sua orientação, sobre aquilo que ele nos coloca como a perfeição moral que todos nós temos, e que todos nós devemos buscar dentro de nós. O mais importante da lição que o mestre, para mim, ele deixa para todos nós, é que nós somos capazes, e que nós, acima de tudo, apesar de todas as imperfeições que nós temos, nós somos seus irmãos. Muitas das vezes, nós achamos que, devido à nossa infantilidade espiritual, nós não trazemos nenhum tipo de amadurecimento ainda. mas tudo isso está dentro de nós mesmos, no nosso âmago, e é lá que nós devemos buscar. Devemos buscar as nossas forças, devemos buscar as nossas potencialidades de espíritos imortais que somos, criados simples e ignorantes, para que nós possamos seguir, estar mais perto desse nosso irmão maior. E aí, como ele mesmo afirma, no seu Evangelho de Luz e de Amor, que ninguém vai a Deus a não ser por ele, e que isso fique muito bem sedimentado para todos nós. Que a sua orientação máxima, que é o seu Evangelho de Luz e de Amor, a sua boa nova, ela deve ser, não apenas conhecida, Silvia, mas, principalmente, vivenciada. Nós já demos o primeiro passo, que é nós conhecermos essa orientação. Agora, nós precisamos colocar ela como, aquilo como um verdadeiro exercício. A prova é a vivência, para que nós possamos vivenciá-la e, a partir daí, nós começarmos a espalhá-la, colocá-la como exemplo, como ele mesmo fez. Porque, antes de dizer que nós deveríamos seguir isso, ele exemplificou, ele vivenciou, ele passou por todas as etapas e disse para todos nós que nós somos capazes também. Exatamente. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, analisando o texto A Estrela de Belém, do livro Luz do Mundo, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos dar prosseguimento, então, à nossa análise. Antes, todavia, de descer aos homens, fez que avatares do seu reino viessem ampliar as dimensões das fronteiras terrenas, preparando o solo do futuro. E eles floresceram como superior manifestação da vida. Ora, na Índia, disseminando o reencarnacionismo e perfumando com toda uma filosofia de paz e renúncia os continentes dos espíritos. Ora, na China, empreendendo os audaciosos voos da política sob as bases seguras da família, no lar e na sociedade, de modo a traduzir a porvindora fraternidade entre os homens com inequívoca força de amor e respeito ao dever. Ora, no Egito, reacendendo os sutis aromas da imortalidade nos santuários dos templos e na intimidade das escolas de iniciação, mantendo acesas as flamas da verdade mediante as comunicações entre os dois planos da vida. Ora, na Caldeia ou na Pérsia, favorecendo com a esperança milhares de vidas estioladas sob o clangor da guerra. Ora, na Élade, ou em Roma, criando a conceituação da beleza, da justiça, da legislação equilibrada e do ideal do bem. Assim também por Israel, que por longos séculos de dor se fez depositar a mensagem do Deus único. Transitaram esses embaixadores sublimes irrigando com a linfa preciosa decorrentes do intercâmbio espiritual os solos crestados dos espíritos sofridos a fim de que ele próprio viesse oportunamente e molasse para ensinar a libertação total das limitações físicas e da opressão do barro humano. Muito interessante quando a Amélia nos coloca que isso, não é? Jesus, de fato, antes de chegar, de descer até nós, ele mandou seus prepostos, mandou outros espíritos como que para preparar o terreno onde posteriormente o mestre iria semear o seu evangelho de luz. Então nós temos no caso a Índia, onde já se começava a ter a ideia da reencarnação, da paz, da renúncia, da humildade. Depois na China, a valorização da família, do lar, da sociedade, a ideia realmente de fraternidade entre os homens pela força do amor e do respeito aos interpassados e aos deveres do dia a dia. No Egito, lembrando a questão da imortalidade e a comunicação que já se fazia naquela época entre encarnados e desencarnados. E, finalmente, Israel, pela mensagem que Deus, do Deus único, a mensagem que Deus mandou para Moisés quando ele recebeu os dez mandamentos, as tábuas da lei. Então tudo isso foi marcado marcando o quê? Marcando o terreno, preparando ali a gleba para que quando o mestre maior, quando o Messias chegasse, ele tivesse um terreno mais propício para semear a sua mensagem de amor que era o Evangelho. Exatamente, Silvia. E a doutrina espírita, através dos livros complementares, a mesma, nos relata muito bem tudo isso que a Mera comentou dentro desse texto dela, que fala sobre, na realidade, esses grandes prepostos. E quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai observar que esses povos, esses grandes povos que vieram como grandes avatares, como grandes anunciadores dessas modificações, lá naquele livro que é a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, e traz a mensagem do Espírito Emmanuel, que fala sobre o caminho da luz, que comenta que os capelinos, que são, na realidade, esses Espíritos que atravessaram essa questão de progresso da imortalidade do Espírito, da alma, e que vieram para a nossa terra fazer com que esses locais mais longínquos, o Egito, a Índia, na realidade, ali na própria Europa, fossem crescendo, cada um com a sua qualidade, em espiritualidade, em questão da imortalidade da alma, com a questão do monoteísmo, todos esses povos foram Espíritos que saíram de locais, de mundos onde estavam, e vieram aqui nos ajudar, e o livro A Caminho da Luz, ele retrata muito bem isso, quando ele nos fala dos quatro povos que eclodiram nesses locais diferentes, cada um com a sua qualidade específica, mas demonstrando exatamente isso que Jesus preparava para todos nós, e que nós, como humanidade que somos, precisávamos desse crescimento. Perfeitamente, Cosme. Vamos agora continuar nossa leitura. O mergulho que começou em Belém não terminou no Gólgota, nem desapareceu após a visão da Jerusalém libertada que o vidente de Pátimos preludiou. Em Jesus, o herói invencível que na sua grandeza superou a astúcia de Cambizes, rei dos persas, a violência de Alexandre Magno da Macedônia, a audácia de Cipião o africano e a estratégia de Júlio César o divino imperador, as armas foram a mansidão e o amor, a abnegação e a misericórdia, entretecendo com esses fios de luz a túnica nupcial do neivado intermino com a humanidade de todos os tempos, pela qual espera desde o princípio até o instante da boda sublime para a reunião numa grande família em pleno reinado da paz. A viagem foi a longa para aquele casal, principalmente para aquela mulher grávida durante quatro ou cinco dias sacudida pelo trote da montaria. Sucederam-se abismos e montes subidas e descidas quase as portas da cidade santa chegando por fim a Belém e em pleno fastígio do Império Romano indicado por uma estrela anunciado pelos anjos nasceu Jesus. Olha que lindo, quando coloca aqui justamente quando Jesus chegou entre nós o mergulho que começou lá em Belém ele chegou entre nós com toda essa tranquilidade com toda essa mansuetude com toda essa singeleza e aqui Amélia faz um comparativo com os ditos grandes homens da humanidade os grandes vencedores os grandes lutadores os grandes guerreiros fazendo menção de Alexandre Magno Cipião o próprio Júlio César que todos eles chegaram e impuseram a sua vontade ao mundo pela força pela violência mas nenhum deles conseguiu o grande feito do que Jesus conseguiu com paz com tranquilidade com mansuetude e sobretudo com amor inexedível por todos nós Jesus chegou e marcou a sua presença para todo o sempre Jesus foi aquele grande espírito que esteve entre nós e que sem usar por nenhum momento de violência de armas apenas o amor e a fraternidade marcou a sua passagem definitivamente dividindo a história da humanidade entre antes e depois do seu nascimento a passagem de Jesus de fato ela é marcante e na história se a gente for olhar na linha do tempo de todos esses grandes espíritos que aqui estiveram trabalhando para o mestre amado nós vamos observar exatamente isso pacificadores como ele mesmo afirma lá no sermão do monte bem-aventurados serão os pacificadores e ele comenta exatamente sobre isso por quê? porque eles darão a terra e nessa bem-aventurança Jesus nos atrela exatamente isso nós devemos sempre espalhar a paz o amor a fraternidade de fato que na realidade todos nós possamos nos entender aquilo que a gente comentava né Silva outro dia no programa do nosso querido Eduardo Araújo a questão da gentileza a questão da boa vontade para com o outro e sem grandes arroubos de modificação total mas apenas nos gestos no bom dia na boa tarde no cumprimento muito obrigado isso são gestos de pacificação de gentileza de amor ao próximo exatamente continuando então antes e desde então a sua vida deverá ser examinada em espírito e verdade para ser compreendida e penetrada pelos olhos imateriais os únicos capazes de vislumbrar o seu reino seja qual for a hipótese respeitável sobre a estrela de Belém a união dos espíritos da luz que mantinha o intercâmbio entre as duas esferas formou o facho poderoso que indicava o lugar da tradição em que ele Jesus deveria começar o ministério entre os homens pastores e reis magos todos videntes convidados pelas entidades celestes seguiram-na cada um a seu turno enquanto os cantores sublimes proclamavam glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade exatamente e assim termina a leitura do nosso texto de hoje do espírito Amélia Rodrigues e queremos aproveitar para lembrar os nossos ouvintes que eles poderão entrar em contato conosco por meio do whatsapp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21 984 86 7633 tendo cuidado de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre lembramos também que os ouvintes que não tiveram oportunidade de assistir o nosso programa ao vivo poderão ouvi-lo pelo youtube ou pelo nosso próprio facebook o facebook que é programa Jesus Sempre então meus ouvintes queridos internautas desejamos a todos muita paz muita harmonia com Jesus Jesus Sempre Jesus Sempre A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre Jesus Sempre A Rádio Rio de Janeiro Jesus Sempre E aí